Prosseguindo no estudo da história da igreja, na lição 4, vamos agora para o item 6 do material didático, vamos falar sobre Pápias de Hierápolis. Bom, Pápias viveu, segundo a história, do ano 70 ao ano 155. Nasceu em Hierápolis e é apontado como companheiro de Policarpo, inclusive tendo sido martirizado com ele. E Hierápolis era uma cidade que ficava próximo de Esmirna também. Então, segundo a história, ele era como um auxiliar de Policarpo e teria sido preso junto com Policarpo e também foi morto. Eusébio de Cesareia cita palavras de Pápias. Não vacilarei em apresentar-te ordenadamente com as interpretações tudo o que um dia aprendi muito bem dos presbíteros e que recordo bem. Seguro que estou de sua verdade, porque eu não me comprazia como outros com os que falam muito, mas com os que ensinam a verdade. Nem tampouco com os que recordam mandamentos alheios, mas com os que trazem na memória os mandamentos que receberam pela fé da parte do Senhor e nascem da própria verdade. E se por acaso chegava alguém que também havia seguido os presbíteros, eu procurava discernir as palavras dos presbíteros. O que disse André, ou Pedro, ou Felipe, ou Tomás, ou Tiago, ou João, ou Mateus, ou qualquer outro dos discípulos do Senhor, porque eu pensava que não aproveitaria tanto o que tirasse dos livros como o que provém de uma voz viva e durável. Ou seja, ele junto com Policarpo, Policarpo, no ano 70, quanto tempo ele conviveu com os apóstolos. Então, tudo que ele podia extrair de falas de pessoas que tinham sido testemunha viva, no caso dos apóstolos, ele usa essa expressão, uma voz viva e durável. Então, João, nós sabemos que estava vivo, e segundo a história, Policarpo e logo Papias estiveram com João. É o que diz a história. Então, ele descreve que ele conviveu com as testemunhas vivas. E como eu disse para vocês no caso de Policarpo, e Papias é morto aqui nesse momento, o que nós temos é um momento, vamos dizer, de redução de testemunho. Porque até João, você tinha pessoas, tinham testemunhos que diziam, eu vi, vocês já notaram como no Evangelho, desculpe, nas epístolas de João, ele tem por costume dizer, olha, eu toquei, eu vi, eu ouvi. Ele usa essa expressão exatamente descrevendo que ele era uma testemunha ocular. E isso era muito importante. Bom, depois dele, pessoas como Policarpo e Papias, que conviveram com João, quando, vamos dizer, tivesse um debate, uma determinada questão, ele dizia, olha, eu aprendi diretamente do apóstolo João, que disse que aprendeu de Jesus. Então, claro, aquilo tinha um significado muito grande, tinha um peso muito grande na hora de interpretar uma determinada doutrina. Então, Papias, ele usa isso, né? Que ele conversou com pessoas de voz viva e durável, ou seja, tudo que ele pôde, ele tirou dos apóstolos com quem ele conviveu. O item 7, aí no material didático, diz a difamação dos cristãos. Bom, próximo dessa época, quando Papias e Policarpo estão sendo mortos, e muitos outros cristãos também sendo mortos, surgem umas difamações dos cristãos, que são, assim, bem absurdas, né? Que as pessoas na história ficam perguntando de onde teriam surgido essas histórias tão loucas em relação aos cristãos, de onde teria surgido esse ódio tão grande em relação aos cristãos. Bom, nós não temos nada na história descrevendo, além da história de Domiciano. Mas, no meu entender, eu aplico aqui ao ano 150, o que havia acontecido 60 anos atrás, nos dias de Domiciano. Por que os cristãos eram odiados? Porque os sacerdotes dos deuses pagãos estavam revoltados com a diminuição de pessoas frequentando o templo pagão. Eles se inventaram aquela história para que os deuses não respondiam mais por culpa dos cristãos. Então, se tinha uma doença, os deuses mandaram a doença por culpa dos cristãos. Perdeu uma guerra, os deuses estão revoltados por causa dos cristãos. Toda a culpa era colocada nos cristãos. Então, agora, cerca de 60 anos depois, porque vai surgir uma história muito louca, de uma imaginação terrível. Quem iria imaginar? Para mim, isso foi obra daqueles mesmos sacerdotes, que esses tinham um ódio especial dos cristãos. O povão estava sendo iludido, acreditando que a doença veio por causa dos cristãos. A morte do soldado, a derrota do batalhão veio por causa dos cristãos. Eles estavam iludidos, sendo enganados. Mas esses pagãos, vamos lembrar, isso aqui é culto direto ao demônio. O apóstolo Paulo dizia, o mundo pagão, o culto de Júpiter, não era uma seita qualquer, às vezes como, sei lá, uma testemunha de Jeová, claro, que não existia na época, né? Mas vamos dizer, como uma testemunha de Jeová, não era uma seita, não. O culto de Júpiter era um culto satanista. Então, esses eram homens que tinham ódio dos cristãos. Bom, então o comentário, eu coloquei aí um texto do Daniel Rupes, o historiador Daniel Rupes, o comentário diz, né? Próximo do ano 150 da era cristã, os cristãos eram acusados de sacrificar crianças. Olha só. Coisa odiada pelos romanos e caracterizada como atitude bárbara. Ou seja, você sacrificar criança, os romanos era algo que eles não aceitavam de jeito nenhum. Os romanos, eles tinham, vamos dizer, até um medo dos bárbaros, porque eles sabiam, essas guerras que eles estão perdendo para os bárbaros, conforme os anos vão passando, vão aumentando as revoltas e vão aumentando o número de mortes romanos, até eles serem destruídos no ano 476. Ou seja, os bárbaros vencerem eles. Mas, quer dizer, nesse período, o que está acontecendo? Os sacerdotes estão na sua revolta crescendo. E quando os soldados romanos eram capturados, normalmente eles eram sacrificados aos deuses. Diz a história que teve um exército romano que foi vingar uma determinada derrota. A derrota, eu me lembro que a derrota ocorreu no ano 9 da era cristã. Aí depois eles organizaram batalhões e falaram, vamos lá vingar. Quando eles chegaram lá, eles encontraram os soldados romanos vencidos, sacrificados aos deuses. Todos os esqueletos do lado de fora. E era um local, assim, de culto dos pagãos. Era uma coisa horrível, porque os bárbaros que viviam naquela região, que hoje é a França, a Alemanha, até a Inglaterra, o sacrifício de pessoas era comum entre eles. E aquilo ali virava um local de culto, de ritual. Os soldados romanos, quando chegaram lá, ficaram apavorados. Então, veja, os cristãos estão sendo acusados dessa coisa bárbara. Aí veja o que diz Daniel Ropes. Por volta do ano 150, Frontão, retórico notável, mas não genial, que conta Lúcio Vero e o futuro imperador Marco Aurélio entre os seus discípulos, afirma gravemente que está informado de que os cristãos envolvem uma criança em farinha e obrigam o neófito a varar-lhe o coração e a beber o seu sangue. E que depois a assembleia divide freneticamente entre si o corpo da vítima. Ou seja, esse retórico, esse pregador, quem seria a fonte dele? Quem teria informado? Porque ele diz que está informado. Quem teria informado a ele? Eu digo que a hipótese seria aqueles que mais odiavam os cristãos, que já vinham difamando os cristãos desde os dias de Domiciano, que eram os sacerdotes. Os sacerdotes do mundo pagão que tinham um ódio diferenciado contra os cristãos. O comentário prossegue. As mentiras foram uma deturpação das palavras de Jesus. Este é o meu sangue, bebei dele todos. É uma acusação absurda, mas infelizmente aconteceu e muitos cristãos sofreram perseguição e até morte por estas acusações. É claro que ninguém nunca viu um cristão beber sangue, isso não existia, mas acabava que cristãos eram mortos. O comentário prossegue. Frontão era mestre do homem que se tornou o imperador de Roma. Talvez essa mentira tenha influenciado na forma como o imperador Marco Aurélio tratava os cristãos, que vai ser a próxima perseguição que nós veremos. Então, ainda surge essa mentira. Os cristãos agora eram culpados porque os deuses não determinavam vitória, determinavam derrota. Antes era culpado também porque os deuses mandavam uma doença. Tudo era culpa dos cristãos. E agora também tinha mais um motivo para eles perseguirem os cristãos. tinham informações e aí uma autoridade, como seria uma pessoa de comunicação, como seria uma rede de TV hoje que influenciasse muito o mundo, ele falava, olha, eu tenho informação, vocês já devem ter visto, às vezes até hoje já posso fazer isso, né? Nós temos informação que aqui em Brasília está acontecendo isso, isso e isso. Quem é que disse? Não, é uma fonte. Foi o mesmo que foi feito lá. Só que qual a informação, então, que correu com esse homem que seria uma rede de TV da época? Que os cristãos bebiam sangue de criança. Então, quer dizer, ou seja, essas pessoas, por isso eles são contra os deuses, ainda fazem sacrifício de criancinha. O ódio aos cristãos aumentou. Ok? E esse homem, disse ele era o que? Normalmente esses homens, os homens que se destacavam na cultura, eles eram separados para ensinar os imperadores, porque muitos imperadores, eles eram, vamos dizer assim, ignorantes. Diz a história que Constantino não sabia ler. Ok? Às vezes o indivíduo era soldado e ler era para poucos. Muitas dificuldades financeiras se tornavam soldados para poder ter um salário, porque a vida era muito difícil. Ok? Veio que o serviço militar era, vamos dizer, um salário que muitas pessoas queriam ter. O soldado vivia bem. Ok? Então, esse homem acabou instruindo e influenciando esse imperador, porque ele, com essa ideia louca, ele ensinava que os cristãos bebiam sangue e diz a história realmente que a perseguição aumentou contra os cristãos. da e e Amém.